Quero aprender mais sobre dieta das frutas, dieta do Éden ou frugivorismo? Fica ligado e começa já apertando o sininho e se cadastrando no canal. Por que dieta das frutas ou dieta do Éden ou frugivorismo? Frugivorismo é a definição da biologia para os primatas antropóides, para os animais que comem primariamente frutas e vegetais. Eles não vivem de fruta ou de vegetal apenas, mas comem majoritariamente suas calorias dessas fontes. Os frugivoros tendem a comer prioritariamente frutas, mas comem bastante vegetais também e outros alimentos de origem vegetal. E os folívoros comem primariamente folhas, mas também quando disponível comem frutas e outros alimentos de origem vegetal, principalmente oleaginosas. Dieta das frutas, simplesmente para simplificar, porque a maior parte das pessoas não entende o que é frugivorismo. E dieta do Éden, porque toda a ciência remete que a história do Éden perante a teologia, perante a Bíblia, perante a religião, tem um cunho, um fundo científico. Já que toda a ciência, muitas pessoas acreditam no criacionismo, muitas pessoas acreditam no evolucionismo, mas as duas vertentes falam literalmente a mesma língua. Uma época perfeita onde seres humanos viviam primariamente de frutos e vegetais. Não tinha fogo, não tinha fogão, não tinha sal, prato, talher, faca. Ou seja, vivíamos primariamente de frutos e vegetais no Éden. Ou, se você for evolucionista, nas florestas, na África, de onde nós surgimos. Hoje em dia, através do que nós chamamos de a ciência da epidemiologia, ou seja, a ciência que compara diferentes povos, civilizações, grupos de pessoas, e analisa o porquê um grupo é mais saudável, o porquê o outro grupo é menos saudável, os efeitos de uma dieta ou de um tipo de intervenção de estilo de vida em um grupo e em outro grupo. Mostra sempre, consistentemente, que frutas e vegetais são alimentos extremamente saudáveis. São, na verdade, antidiabetogênicos, como nós chamamos, ou seja, protegem contra diabetes. Sim, fruta, epidemiologicamente falando, protege contra diabetes. São anticancerígenos, ou seja, protegem contra o câncer. São antiateroscleróticos, ou seja, protegem contra a doença da aterosclerose das artérias, que leva a uma doença cardiovascular que leva ao ataque cardíaco, entre outros problemas. São antiinflamatórios. Sim, as frutas e vegetais contêm nutrientes que agem e regulam até mesmo genes antiinflamação, que a inflamação, na atualidade, é a principal causa de doenças crônicas. Assim como são antioxidantes. Também a oxidação, que leva ao estresse oxidativo, ou seja, um enferrujamento a nível celular, que é uma das causas até mesmo do envelhecimento em si, é protegida por diversos tipos de vitaminas, minerais e fitonutrientes que têm ação antioxidante. Além disso, tem função antiviral, estimulando o sistema imune, supra-regula enzimas e vias de desintoxicação, ou seja, auxilia a desintoxicação do organismo devido a esses fitonutrientes. Até mesmo fitonutrientes chegam a quelar metais pesados, ou seja, removem mercúrio, alumínio, todos esses metais que a gente sabe que causam, são até mesmo neurotóxicos a seres humanos. Frutas e vegetais, por exemplo, são inversamente correlacionados ao sobrepeso e obesidade, ou seja, fruta não causa ganho de peso, que na verdade previne o ganho de peso. Muita gente acha que banana engorda, aquela coisa toda. Frutas e vegetais, por exemplo, são relacionados à proteção de alergias, doenças respiratórias e entram em outros quesitos também que frutas têm a seu favor. A proporção, como nós somos, obviamente, anatomicamente, fisiologicamente e bioquimicamente adaptados a esses alimentos, nós vemos que temos polegares opostos, capacidade de enxergar cores, capacidade de sentir o gosto doce, seja você evolucionista ou criacionista, você não tem como discordar que a anatomia, fisiologia e bioquímica humana é virada para esses alimentos, é virada para a gente conseguir coletá-los na natureza. Obviamente, se você concordar com o evolucionismo, vai concordar que nós evoluímos através da similaridade com os primatas antropóides, compartilha o 99.3 do nosso material genético. Nós vemos a similaridade que esses animais consomem, são virados para o consumo de frutos e vegetais e nós também, obviamente, durante um processo evolutivo de milhões de anos, fomos virados para o consumo desses alimentos. Só que, infelizmente, na atualidade, há muito pouco tempo, quando saímos do Éden, começamos a queimar nossos alimentos no fogo e começamos a comer alimentos que não são feitos para nós. Na natureza, sem ferramentas, só conseguimos consumir frutas, vegetais, oleaginosas e poucos outros alimentos. Com gosto, sem temperar, sem cozinhar, sem processar, fruta é, obviamente, nosso alimento ideal. Mas, devido ao processamento, ao fogo, hoje em dia, industrialização, fermentação, entre inúmeros outros fatores, nós conseguimos comer outros alimentos. E isso leva ao quê? Leva a comermos alimentos não adaptados à nossa espécie, que têm proporções de macro e micronutrientes não adequadas a nós. Ou seja, carboidrato, proteína, gordura, em alimentos que não evoluíram conosco durante milhões de anos, não tem as proporções ideais para a nossa boa nutrição. Assim como a proporção de micronutrientes, vitaminas, minerais, a gente também fala sobre fitonutrientes, antioxidantes. Por exemplo, alimentos de origem vegetal têm fibra, os alimentos de origem animal não têm fibra. E a gente sabe que, a nível científico, fibra é correlacionada a inúmeros benefícios, até mesmo redução de risco de morte e doenças, morbe, mortalidade por todas as causas, como a gente chama. Frutas e vegetais têm muito, muito a nosso favor. E por quê? Porque nós evoluímos com as frutíferas. Nós evoluímos durante muito tempo consumindo frutas e vegetais. Então elas têm o que a gente precisa. E por isso que, a nível científico, elas são sempre correlacionadas à proteção de doenças, longevidade, redução de morte por todas as causas, o próprio, um dos principais estudos de mortalidade do mundo, mostrou que o consumo insuficiente de fruta é a principal causa de morte no mundo. Não é por acaso que fruta é tão gostosa ao seu estado in natura direto da planta, que você não precisa cozinhar ela, você não precisa temperar ela, não precisa salgar ela. Porque fruta é natural a nós. Então, quer uma melhor saúde? Comece comendo mais frutas e vegetais, inserindo mais alimentos crus em sua dieta. E o último fator que a gente tem que considerar é que a maior parte das pessoas não sabe, muitas compreendem, mas não percebem isso no dia a dia, que quanto mais nós queimamos nosso alimento, ou seja, aquecemos ele na panela, ou no fogão, etc., no forno, nós perdemos nutrientes, porque vitaminas, minerais, antioxidantes, que são lábens, ou seja, sensíveis, e nós formamos toxinas. Toxinas até mesmo cancerígenas, mutagênicas, pró-inflamatórias, oxidantes, entre outros fatores. Então, quer mais saúde? Quer ver um mundo mais sustentável? Quer ver um mundo mais ético, mais calmo, pacífico, altruísta? Consuma mais frutas e vegetais. Você só tem a ganhar na sua saúde, no seu bolso, na proteção do meio ambiente, na proteção dos seus futuros filhos por fatores epigenéticos transgeracionais, ou seja, mexendo com o seu DNA para a próxima geração. Você tem a ganhar proteger animais, porque as frutas, as frutíferas dão as frutas para nós. Elas querem que nós consumimos as frutas para que nós podamos plantar mais árvores com as suas sementes ao disseminar através das fezes ou até mesmo cuspindo as sementes. Então, frutas e vegetais para um mundo melhor. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog. Fique ligado aos nossos cursos de retiros e palestras ao longo do ano, principalmente os retiros em Saquarema, sempre em janeiro e julho, no Espaço Saúde Frugal, que eu presto atendimento adicional ao longo do ano. Nós temos sete livros já publicados, um curso culinário online, o VegFit2, e muito material gratuito no site, até mesmo um book gratuito com receitas. E um canal do YouTube cheio de material didático e incentivo, além de documentários para você aprender sobre esse conceito, esse estilo de vida. Então, muita, mas muita saúde frugal e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.